Não, desespero no mar que estou no tronco no estado do Canadá. Tenho que tomar a voz do povo, para alugar toda a gente em geral. Espero que todos gostem e que tenham muita alegria. E aí vai ver. Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar. Fui gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. Não consigo conformar. Mulher, mulher. É lição de minha vida, a estação desta mulher. E no sanfonão, moçada, tá aqui e o que tá presente. Segura, meu Deus. Esta mulher que adoro, não posso te esclarecer. O amor sendo secreto, só faz a gente sofrer. Este sendo o meu destino. Sofreré até morrer, ai meu bem. Mulher, mulher. Perdição de minha vida, a estação desta mulher. Ai, 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 diga. Seu nervo, ai, queridinho. Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilham nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida, pra ganhar o seu amor. Ai, meu bem. Mulher, mulher. Permissão de minha vida, a estação desta mulher. É, doce, moça. É, doce, moça.